Presidente, o senhor já foi montado aqui no estado de São Paulo por não uso de máscara, agora o senhor está... Você quer fazer uma pergunta decente ou resposta da Globo? Presidente, sobre o repasse de verba federal para a Santa Casa de Misericórdia daqui de Guaratinguetá? Pode falar, Carla Zambelli, pode falar. O governo federal, ele investiu 4 milhões e 200 mil nessa obra daqui, e nós estamos investindo também 1 milhão e 900 mil na Santa Casa, só até esse ano. Chegará também mais recursos no final desse ano para o ano que vem. Olha, empréstimo das Santas Casas, no Brasil todo, via Caixa de Misericórdia Federal, reduziu-se a mais da metade, bem como prorrogou-se o prazo para pagamento. Então a Caixa de Misericórdia Federal tem feito trabalho excepcional no combate à Covid. Bem como, para não ser anunciado, a Caixa de Misericórdia Federal financeira em casa, para agentes de segurança, incluindo as Forças Armadas, entre 350 e 400 mil reais. O financiamento cujo valor pago no final do mês é menor do que o salário que a Proventura, melhor que o alugano que a Proventura esteja pagando. Rede Globo, eu estava com capacete balístico à prova de 762. Então eu vou ser multado toda vez que nadar de moto por aí, porque eu sou um alvo, deixa eu falar, deixa eu falar, porque eu sou um alvo de canalhas do Brasil. Dá para calar a boca atrás, por favor? Hoje o senhor chegou sem máscara também. Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, você não use. Você quer botar, me bota o senhor lá agora, vai botar agora. Estou sem máscara e agora tinha que estar. Está feliz agora? Você está feliz agora? Olha, essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns calabocas. Vocês são canalhas. Vocês são os jopados de jornalismo. Os jornalistas são canalhas, vocês fazem. Canalhas, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Vocês destróem a família brasileira. Destróem a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Se você assiste, está desinformado. Você tem que ter vergonha na cara de se prestar um serviço porco, que é esse que você faz na Rede Globo. Obrigado, presidente. E a maior prova de que ele cuida da Covid é o investimento que a gente está fazendo no nosso aluno.